Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff, logo mais às 10 horas da manhã, vai se reunir no Palácio da Alvorada com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E aqui no Palácio do Planalto, no auditório do Anexo 1, vai ocorrer o Encontro Interconselhos de Comissões Nacionais para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena. Está prevista a presença da ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República realiza, a partir de hoje até sexta-feira, o sexto Encontro Nacional dos Centros de Referência em Direitos Humanos. O evento vai reunir coordenadores e técnicos de 31 Centros de Referência em Direitos Humanos, distribuídos em 18 estados brasileiros. Daniela Almeida, direto do Planalto.